Vamos ver esse negócio aqui da Rússia, rapaz, cada dia vai deixando a gente mais doido, né? Dá uma olhada nisso, ó. Segundo a Finbold aqui, Ministro das Finanças da Rússia apoia a legalização de transações com stablecoin. Aham, aham, com certeza. Estão vendo aí a dificuldade, né? Que é realmente agora no que está acontecendo lá e agora quer apoiar tudo quanto é lado, ó. O Ministério das Finanças, aí o chamado Minfins, isso daqui dava mais pra Manfim, né? Aquele docinho lá, mas enfim. Tá preparado pra apoiar a legalidade das transações na Rússia, pra usar aí stablecoin de acordo com o pessoal do alto escalão do governo. Ah, para, gente! Alto escalão do governo? É o Putin que quer mexer o doce lá, não tem negócio de alto escalão. Quem dá a carta lá é o cara, entendeu? Não tenho o que falar. É desse jeito que funciona, né? Olha aí, ó. O chefe de Departamento de Política Financeira, Ivan Shebeskov. Shebeskov. Rapaz, isso daqui dá o nome de uma vodka, hein? Shebeskov. É, uma vodka até meia afrodisíaca, hein? Shebeskov. Gostei do negócio aqui. Ele falou, então, que o Ministério lá é a favor de permitir a circulação de stablecoins no país. Aham. De acordo com o relatório do site russo, bababá, aqui do dia 7 de julho, ó. O alto funcionário, que é cu e calça praticamente aqui do Putin, fez o comentário enquanto participava de uma discussão na semana criativa da Rússia, intitulada Influência da Web3. Ai, papai. O vodka aqui, ó. O Shebeskov fez a observação do Kumanf, né? O Minf, considerava o assunto do ponto de vista do empresário russo, né? Olha aí, abre aspas. Se houver necessidade de negócio, ai, meu pai. Como se houver, já tá... O povo tá se apertando, né, galera? Não tenho o que falar, ó. Empresas ou investidores se estabelecerão... Se estabelecerão... Nossa senhora, tá ruim isso daqui, hein? Vamos lá. Vou investir de uma nova forma, se precisar de tal ferramenta, porque reduz custos. Funciona melhor que as ferramentas anteriores e podemos limitar os riscos associados a elas. Sempre apoiaremos as iniciativas, né? Aham. Com certeza, já tomou bucha no brioco, por quê? Já cortaram o Swift Code da Rússia lá no mundo todo, onde ela vai recorrer? Para as cripto, né, papai? Para trazer dinheiro. E o povo achando que eles estão lambendo o pezinho do bardo e da galera, né? Não tem nada a ver, ó. O funcionário do governo também foi citado, dizendo que a tecnologia blockchain em geral, bem como cripto ativo, tokenização, blá, 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 pode dar chance de construir um sistema financeiro completamente novo. Como construir um sistema financeiro novo, galera? As blockchains já estão aí. Esse povo tá falando um papo, chamando todo mundo de burro. Vai fazer um sistema novo. Não existe sistema novo. Tá tudo pronto. Os caras só querem falar isso para poder fazer o ó do borogodó. E eles estão falando aqui que as criptomoedas, então, têm potencial para abrir caminho. É lógico. Então, apertar, né? Vamos fazer o quê, ó? Mas não se pode ter certeza absoluta de que funcionará melhor do que os sistemas financeiros existentes. Por quê? Epsilon B, realmente, né? O povo dos bancos, ele tem que falar. Nós vai trazer dinheiro para as criptomoedas, mas vocês também não podem deixar o país aqui, né? O cara quer ter abraçados dois lados. Quer dar um abraço de costa, né? Esse cara aqui só pode, ó. E vamos ver. Eles querem fazer isso com as criptomoedas, ó. Porque o Banco Central tá mantendo uma forte resistência aí na ideia de permitir transações de criptomoedas dentro do país, galera. É porque o rublo a gente sabe que é uma moeda forte. Mas por que eles não querem moedinha transacionária lá dentro de Bitcoin e as outras, galera? Tá falando aqui, ó, o cara da vodka, o Shebeskov, que apesar do fato que a ínfame stablecoin algorítmica... Por que que isso... Galera, é o stablecoin, negócio de algoritma que ficar falando também não é tudo da hora, não, viu? É ruim de falar, ó. A stablecoin da Terra e o ST, ó, entrou em colapso em maio, papapá, papapá, ele tava batendo em cima disso daqui, que isso daí pode vir a ser algo perigoso pro país. Eu acredito que, na verdade, esse ministro deve ter aí muita grana aí pra poder colocar no país, né? Dar aquela lavadinha de dinheiro aí. E aí que os caras precisam, precisam achar um meio pra vir mais rápido, não é não? Vai ser muito mais rápido pra Rússia aí realmente absorver isso daí em criptomoedas e jogá-la dentro da conta bancária do que um Swift Code agora cancelado no mundo todo. Complicou, hein? Mas vamos ver, complicou nada. Esses caras tão nadando de braçada, pode ter certeza, ó. Já pega aí, ó, entra pro Cripto na veia ou clica aqui no link da descrição. Vamos lá, galera. Tamo junto. Sucesso aí. Valeu!